A cobertura vacinal contra o HPV está baixa no país e isso representa uma ameaça à saúde de milhões de jovens. Uma nova opção de imunizante está disponível na rede pública de saúde. No SUS, a vacina é recomendada para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos de idade como forma de prevenção ao HPV. A infecção pode levar ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, sobretudo no colo do útero. O HPV tem o potencial de causar algumas doenças, dentre elas câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, câncer de ânus, câncer de pênis. Então existem vários cânceres, o HPV é um vírus oncogênico, ou seja, que pode levar ao desenvolvimento de câncer causado por esse vírus. Então quando a gente fala de imunização contra o HPV, a gente fala de prevenção do câncer. No Brasil, a cobertura vacinal está longe do ideal. Entre as meninas, é de cerca de 76%. O número das que tomaram as duas doses recomendadas é ainda menor, 57%. A adesão é mais baixa entre os meninos. Os números representam uma ameaça à saúde dos jovens. Na rede privada, uma nova vacina pode prevenir até 90% das infecções. Quando a gente fala da vacina nona valente, a gente coloca cinco novos tipos de HPV que são responsáveis pelo desenvolvimento, principalmente, de cânceres. São tipos de HPV que a gente chama de alto risco, alto risco de desenvolvimento de lesões pré-cancerígenas e cancerígenas. Então a gente fala de aumentar, por exemplo, em câncer de colo de útero, de 70% a prevenção para 90%. E os outros cânceres também, sempre um aumento por volta de 10% a 20% na proteção para esses outros tipos de câncer. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 80% da população sexualmente ativa vai ter contato com o HPV em algum momento da vida. Para se ter uma ideia, por ano surgem aproximadamente 700 mil novos casos de infecção. O Paraná é referência no combate ao HPV. A cobertura vacinal está acima da média nacional. Essas taxas são muito mais altas. A gente fala de praticamente 80% das meninas têm as duas doses e mais de 60% dos meninos têm duas doses. E por que isso é tão importante? Para prevenir uma infecção tão prevalente e as consequências que vão se dar daqui a 10, 20 anos. É o câncer que vem no futuro, que pode ser evitado hoje se as pessoas se vacinassem, principalmente os jovens. Porque agora há uma liberdade sexual que acaba ajudando nessa transmissão da doença. Mas as pessoas ignoram. E houve também uma descrença a partir de um momento que nós vivemos, infeliz, que foi as pessoas deixarem de acreditar em vacinas. Em resumo, vacina e também usar preservativo já seria uma forma eficiente de evitar essas mortes futuras por essa doença. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.